A filha de Dona Maria Inês desapareceu aos 10 anos, no dia 18 de março de 1995. Hoje, a Liceia Silveira estaria com 26 anos. Este é o mais antigo caso de desaparecimentos de menores sem solução em Santa Catarina. Ela foi na farmácia do supermercado comprar remédio para a minha menor, a Zahila. Depois nunca mais. Eu vivo sempre triste, né? Faz 16 anos que ela desapareceu e eu penso nela todos os dias. Atualmente, não se tem uma noção exata do número de crianças desaparecidas em todo o país. Aqui em Santa Catarina, apesar de ter sido determinada por lei há mais de dois anos, a criação de uma delegacia exclusiva para esses casos ainda não saiu do papel. Atualmente, essa delegacia especializada na busca de crianças e adolescentes desaparecidos existe nos estados do Paraná e Brasília. Desde 2008, quando a lei foi aprovada, este vereador envia requerimentos ao governo do estado pedindo que a determinação seja cumprida. E agora, no ano de 2011, repeti novamente. E nós até agora, nesse momento, não tivemos ainda nenhum retorno sobre esse meu terceiro requerimento que já foi apresentado. Para o presidente da ONG Portal da Esperança, que trabalha na prevenção de casos de desaparecimentos de menores, uma delegacia especializada ajudaria e muito na coleta e organização de dados. Até pouco tempo, o próprio site do Ministério da Justiça apontava para 40 a 50 mil casos por ano. Infelizmente, não temos números oficiais, justamente por não termos uma central de informações que seria uma delegacia especializada. Oficialmente, existem 16 casos sem solução de crianças e adolescentes desaparecidos em Santa Catarina. As investigações estão sob responsabilidade da Polícia Civil. Como se trata de ocorrências especiais, então a presença de um setor especializado daria um atendimento privilegiado e um atendimento mais eficaz na solução desse tipo de ocorrência. No entanto, a lei parece ter caído no esquecimento do poder público catarinense. É um tema novo. Então, a partir desse momento, eu prometo que ele passará a ser estudado com mais atenção, porque nós desconhecíamos essa lei e essas informações. Por enquanto, a lei permanece em caráter de especulação em Santa Catarina. E tantas histórias como a da pequena Eliseia continuam paralisadas no tempo e bem vivas apenas na lembrança dos familiares. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí